Bom dia, bom dia. Gente, eu não sei o que acontece com o meu telefone, parece que ele tá espelhado. Bom dia, gente, são 8 horas da manhã, eu entro pra trabalhar 8 e meia, só que eu já tive que vir mais cedo, porque aqui na Espanha começou, não é igual no Brasil, não lembro como é que funcionava a recuperação no Brasil. Aqui é assim, aqui as aulas terminam, é 22 de junho, tá? Aí se você ficou de recuperação, dia 1 de setembro e 2 de setembro são os dias que você tem que fazer as provas. Então você tem todo esse período pra você estudar, pra você poder recuperar as matérias que você ficou de recuperação. E a Bia, como ficou 4, 4 ou 5? Acho que 4. Só que ela ficou de matérias besta. Cultura, história, coisas que tem que ler, coisas que tem que ler, ela ficou de recuperação. Aí hoje eu tive que vir trazer ela, pra recuperar, acho que hoje ela tem 2 ou 3 provas, pra poder ver se consegue passar. Se não conseguir passar, só que apesar assim, mesmo ela passando ou não passando, ela vai fazer a FP. Lá no canal dela ela vai explicar melhor o que é FP e como é, porque eu também não entendo muito bem. A FP é quando você não termina o ensino médio, igual pra ela falta 2 anos, e ela tem muita dificuldade, muita mesmo. Mesmo a gente colocando aula de apoio, principalmente em inglês. Em inglês aqui você tem que saber. Então assim, aí no colégio mesmo eles aconselham você fazer uma FP. A FP, ele é curso. Você pode escolher o curso de cabeleireiro, ou curso de comércio, ou marceneiria mecânica, tem um monte. É como se fosse aquele instituto brasileiro, que tinha aquele montão de curso. Então é mesmo, parece daquilo lá. Só que não é online, é tudo pelas aulas presenciais. Aí ela, de momento ela escolheu dois, que é cozinha, que é pra ser chefe de cozinha, e o outro que é pra... Ah, cabeleireiro. Cabeleireiro, maquiagem, essas coisas. Então assim, o principal que ela quer é maquiagem, é cabeleireiro. Pra... Aqui eles falam peluqueria. Pra poder... Não que ela quer ser penuqueira, sabe? Pra ela poder terminar... Porque você fazendo esse curso, é muito mais fácil você conseguir aprovar e terminar o... A ESO e depois o batireirato. Porque o batireirato são dois anos, aqui a ESO são quatro. Depois disso, ela pode fazer uma faculdade, ela pode... Desculpa, gente. Até mesmo... Até mesmo terminar... Se aprofundizar mais, assim. É porque aqui tem... Um exemplo. Peluqueria. Grado médio. Não, básico. Ela vai fazer o básico. Aí depois ela pode fazer o médio. Aí depois ela pode fazer o grado superior, que seria mais ou menos uma faculdade. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Eu tenho amigas que os filhos fazem jardineria, o outro fazem marceneiria. E minha patroa, ela é... Ela trabalha com isso. Ela é a... Aqui, tá mais por dentro. Então, assim, ela conversou comigo. Ela falou, Cris, nem todo mundo nessa vida quer ser médico. Nem todo mundo nessa vida quer ser dentista. Nem todo mundo nessa vida quer ser advogado, juiz. Então, ela mesma falou. Ela falou assim, eu tenho certeza que minha filha uma faculdade não vai fazer. E olha que ela tem... E ela falou assim, pra quê? Porque ela tem faculdade. Ela fez doutorado na Alemanha. E ela falou assim, pra quê? Estudar tanto, tanto, tanto... Se eu poderia ganhar quase o mesmo que eu tô ganhando agora. Não perder tanto tempo estudando. Ela falou assim, não. Se você vê que ela não tem capacidade. Igual ela falou. Que ela... Não é que a Bia não tem a capacidade. A Bia é brinquiçosa. Pra fazer uma faculdade... E ela não quer fazer faculdade. Ela fala, eu, pra quê? Pra fazer faculdade, vou ter que ir embora daqui. Porque aqui não tem trabalho. É... Igual o filho do meu marido. Ele fez filosofia... Filosofia inglesa. Uma coisa assim. E teve que ir embora daqui. Porque aqui não tem trabalho. Ele foi pra Escócia. É... Quem mais? É... Tem tanta gente que eu vi que fez faculdade e teve que sair daqui. Porque não tem... Não tem... Tanto trabalho assim. Aqui na Espanha pra... Aí... Aí beleza. Aí ela falou, não. Você fala... Conversa com ela. E vê o que ela quer fazer. Algo mais próximo do que ela quer fazer. Ela quer ser a safata de vôlego. Que era moça. É... Então ela tem que fazer um curso aqui. 600 euros, mais ou menos. A mensalidade do curso. E dura seis meses. De seis meses a um ano. Só que ela tem que saber o inglês. Aí... Eu conversei com uma amiga. A gente vai colocar ela... Eu vou colocar ela na escola de idioma. E também vou colocar ela... Pra fazer aula de inglês. Com uma... Com uma inglesa nativa. Uma... Uma menina que ela é... Então assim. Pra ajudar ela desde o básico. Até... Ela... Pegar firme. Porque ela tem interesse. Eu vejo que ela fica escutando. Só que ela não sabe. Os verbos. Essas coisas. Então assim. O que ela... Cô de recuperação por causa disso. Que ela não sabia os verbos. Não sabia. Várias coisinhas assim. Mas ela fala... Ah mãe. Eu o básico. Eu sei. Mas assim. Se eu gosto de verbo. Esse montão de coisa. Eu me perco toda. E já com a... A FP. Não tem inglês. Não tem física. Não tem química. Não tem... Nada disso. Tem matemática. Tem. Tem aulas. Também tem. Mas assim. É mais pra aprender mesmo. E... Pra sacar o básico. Pra sacar o ensino... Ensino médico. Acho que é no Brasil. Pra terminar o ensino médico. Porque pra ela faltavam dois anos. Porque aqui como são quatro... Dois anos. Então pra ela poder terminar mesmo. Porque é difícil. Não adianta você empurrar. Não adianta você falar. Não adianta você brigar. Não adianta você bater. Porque eu sou de bater. As vezes eu puxo a orelha. Eu brigo. Não adianta. Porque... Ela fala... Mãe não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Ela deve ter saído igual o pai dela. Porque eu era muito mal de física e química. Mas assim. Eu nunca... Reprovei uma vez. Só. Sempre... Só que eu era daquelas. Quando eu deixava tudo pro último bimestre. Eu era daquelas de fazer o gol. Já na... Nos pênaltis. Porque... Eu passava de ano já no último. Porque o primeiro... Bah! A primeira é brincadeira. O segundo já pensava levar certo. O terceiro falava... Não. Agora tem que pegar firme. E a Bia não. A Bia... Falei pra ela. Ela pegou firme no... Igualzinha eu também. Pegava firme no finalzinho. E no primeiro bimestre... Não. Ela aprovou o primeiro. Acho que ela ficou mais ou menos assim. Foi no segundo. Porque assim. Aqui... Se ela tirar um cinco. Ela aprova. Um cinco. E é que... Porque se você tirar cinco. Que é o... A nota mínima aqui é o cinco. Se você tirar um cinco. É... Se já tá... É... Aprovada. Então assim. Se ela tirar um cinco. Ela tá aprovada. Não é igual no Brasil. Que vai por... É... Seis. Acho que a mínima... Média no Brasil era seis, né? Seis, sete, oito, nove. É bom. Mas aqui não. Se é cinco. Seis, sete. Eu fui pra ela. Bia, é um cinco. Você acertar cinco questões. De dez perguntas. Se aprova. Aí vamos ver. Se ela consegue ou não. Eu sei que... Tipo assim. História ela já aprovou. Matemática também. Porque ela fez ontem. É... Hoje é inglês. E aí outra que eu não lembro o que que é. Mas aí outra hoje que também... Ah, cultura. Música, gente. Vocês acreditam que ela ficou de música? Eu falei. Bia, dói a Rémi. Façou ela assim. E ela... Mãe... Pra que música? Quando ela mete uma coisa na cabeça, ela não sai da cabeça dela. Falei. Bia, música. É tudo facinho. As letras. Você desenha as letras. Aprende. Ela... Como ela não fez. Só que a professora castigou ela. Porque ela não fez um trabalho. Ela não entregou um trabalho na quarentena. Então assim, a professora castigou ela. Ela falou. Não, você não entregou. Agora você vai ficar de recuperação. Só que música não reprova. Eu acho que nem música nem... Música... É. Música não reprova. Qualquer outro. Inglês. Eu acho assim. Como a professora falou. Se ela ficar de inglês. Ela aprova. Ela passa de ano. Só que ela fica pendente dessa matéria. Pra ela recuperar o inglês no ano que vem. Então assim, ela tem que... Só que ela continua... Se ela continuar nesse instituto. Como ela não vai continuar. Se ela for fazer a FP. É. Ela vai pra outro colégio. E aí pra mim é mais complicado. Porque todo dia, oito horas da manhã. Eu tenho que sair de casa com ela. Pra levar ela pra lá. Pra poder vir trabalhar. Então assim. Não sei se eu torço pra que ela... Pra que ela vai pra essa FP. Ou se ela passa de ano. E continue no colégio. Só que ela tá bem animada. Ela quer fazer a FP. Porque ela conversou com umas amigas. Que já fizeram. Assim. Pessoas que... A Flavia tinha muita dificuldade no colégio. E tudo isso. Depois que eu fiz a FP. É... Ela... Diz que aprendeu mais coisas. É... E a maneira de ensinar é totalmente diferente do que eles ensinam no instituto. Não sei. Mas... Não entendi muito bem. Mas assim. Eu ia falar. E quando certas pessoas me explicam as coisas, eu entendo. Mas quando o professor, que é amigo do Paco, explica pra ela as coisas, ela não entende. Então assim. Ou ela fica muito nervosa. O professor mesmo falou que ela no colégio... Ela é muito calada. Vocês viram que ela morra de vergonha de aparecer. Ela é muito calada pra tudo. E ela fala assim. Mãe... É... Eu tenho vergonha de perguntar e ser errado. E o pessoal ri de mim. Eu falo. Eu não sei o que você fala. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Como que é isso aqui? É desse jeito o professor me falou pra mim. Eu falo assim. Ela não pergunta. E na sua casa? Eu falo. Meu Deus do meu Deus do céu. Na minha casa ela grita mais que tudo. Às vezes o Paco fala. Bia? Ela... Quê? Eu falo. Bia? Você pode falar baixo? Ela fala. Não sei falar baixo. Eu falo. Ai. Como que no colégio você fala baixo? Ah. Porque lá é diferente. Eu falo. Então. Vai entender essas adolescentes. Gente. Eu prefiro ser mãe de um bebê. Sabe aquele bebezinho que chora de madrugada. Você tem que levantar. Do que ser mãe de adolescente. Mãe de adolescente é muito complicado. Quem tem filho adolescente sabe. Hoje eles gostam da rosa. Amanhã eles gostam do azul. Depois do verde. E assim vai. Eles são muito complicados mesmo. Gente. Então é isso. Já deu minha hora de trabalhar. Vou lá trabalhar. Tô aqui nesses... Ai. Não dá pra ver hoje. Onde que é? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.